Então, neste domingo, às 16h, 16h30 na verdade. A gente já consenta às 4h da tarde, né? Não, às 4h, às 4h30. Às 4h30 está no convite. Às 4h chega o Maracanã, o pé de elefante, vai fazer aquele cortejo, vai ser bem bacana. E às 5h, mais ou menos, eu devo estar entrando no palco para fazer o meu show. E está todo mundo convidado, vai ser uma gravação de um DVD lá. A Póvora foi o primeiro palco que eu me apresentei, não tinha nem disco ainda. E já tem uns anos isso. E vai ser um prazer muito grande voltar à Póvora. Falando das minhas raízes, falando da cultura popular, cantando coco, maracatu, ciranda. Então, quem gosta desse tipo de ritmo, quem gosta das danças, chegue mais, venha conferir. Você vai se surpreender. Vai ser a primeira ganância. Isso. É isso aí. Olha, tem até um trechinho de uns trabalhos seus. Vamos de música. Opa. Tudo seu cabe em mim. É, não é texto? Esse trabalho já é outro, né? Esse trabalho é um trabalho antigo. É, e um dos trabalhos da sua carreira, né? Muito bacana. É um dos trabalhos. Agora eu quero uma música nova. Opa, vamos embora, vamos embora. Obrigado pela sua participação. Obrigado a eu. Vou cantar uma que eu cantei com a Alba, então. Minha vela tem pavio, pra queimar uma semana, minha sandáia tem sola, pra arrastar em qualquer chão. Eu sou baião e chachaco, no corró, sou redada, sou cheirosa e aprumada. Eu sou baião e chachaco, no corró, sou redada, sou redada, sou redada. No forró, agarradinho, coladinho, a noite inteira, menino, nunca é bobeira. Me queima, com calor, te pegando pela mão, viver a vida inteira, eu tô na brincadeira. Amor, forró, agarradinho, coladinho, a noite inteira, amor. Te pegando pela mão, viver a vida inteira, eu tô na brincadeira, pode até virar, amor. Se quiser chamego, me chame, prometo que não dou, vai chame se quiser, meu pai vem. Dance e forra comigo, meu bem. Se quiser chamego, me chame, prometo que não dou, vai chame se quiser, meu pai vem. Dance e forra comigo, meu bem. Felícia! Ela tá ruda no como você. Obrigado, viu? Obrigada, se segue mais ainda. Massa, obrigada. Valeu. Quando você chega mais. Vamos embora. Gente, agora...